Então pessoal, tô de novo aqui no Atacado Itamaraty, promoção dos namorados, mesmo os namorados da Copa do Mundo é muito bacana. Cheguei aqui, a loja tá lotada de mercadoria, muita gente comprando, tava bem legal com certeza. A pessoa aproveitando, na realidade, aproveitando essa promoção dos namorados da Copa do Mundo, né Jane? Isso mesmo, Gené, estamos aí com a promoção dos namorados, com 25% à vista, 20% em 3 vezes no cartão, 15% em 5 vezes no cartão. Então é só vir pro Atacado Itamaraty e aproveitar as promoções. Aproveitar. E os chinelos olímpicos? Temos chinelos da Olímpicos a 30 reais à vista, temos bermuda masculina de 57 reais à vista. Levei duas. Isso mesmo, você aproveitou, né Gené? Temos bastante camisetas do Brasil aí, com 25% de desconto à vista. Pra quem vai pular de alegria, aquele tênis bem bacana também, pra não destroncar o pé? Isso mesmo, temos tênis a partir de 63,99. 63,99. Mole, mole. Mole, mole, é só aproveitar. A loja tem tudo, artigos infantis, pra viagem, pra presente, relógios, é uma infinidade de coisas, a loja é enorme. Com certeza, temos aí bastante coisa pra família toda. Bom também? Bom também. Bom também, Atacado Itamaraty, que bem em frente à rodoviária, mas em frente mesmo, tá bom? Não é renome, Atacado Itamaraty é tudo de bom. É qualidade? E bom gosto. Então, vem. Vem. Atacado Itamaraty.